Uma quadrilha que se dedicava a assaltos a residências e lojas com recurso a uma pistola na cidade de Maputo foi desmantelada na semana passada. Os assaltantes trocaram acusações sobre seu envolvimento no crime. Entre eles está um militar do quartel-general. Dia 11, quando ele apareceu na minha casa, disse que vamos arranjar um dinheirizito. Eu, mas como é que vamos arranjar um dinheirizito? Era ela falar isso comigo. Eu disse, está pronto, não é problema. Tens uma maneira. Ela disse, não, eu tenho uma maneira. Eu conheço essas maneiras boas, porque eu estive lá na tropa há bom tempo. Então, esse material todo eu conheço. Então, não é problema, vamos trabalhar juntos. Eu conheci eles como clientes, sempre alugavam o carro como táxi. Então, nesse dia, me ligaram e disseram que ia para venha lá nos levar aonde? Aqui no Machazino. Tá bom, eu fui levar eles. Eu não sabia que eles eram assaltantes que andam a roubar com arma, eu não sabia. Então, entraram no meu carro, chegamos no Machacane, eles tiraram o dinheiro, começaram a me dar o que era o dinheiro do táxi. Agostinho Matavel, proprietário da arma usada no crime, acusa a polícia de ter subtraído o dinheiro por ser roubado. Todo o dinheiro, não sei, porque ali já não está o dinheiro que levaram esses polícius. A polícia também desmantelou uma quadrilha que se dedicava à venda de droga, apreendeu 27 viaturas e registrou 12 acidentes de viação. E aí E aí E aí